Em Sandecido, foi uma noite inesquecível e ainda por cima ainda gravei, eu e a Vi, a Vi que tá filmando tudo, eu e a Vi minha mulher fazendo as imagens pro programa e ela captou as imagens, eu fiz umas perguntas pra ele, ele foi extremamente solista, figuraça, figuraça, você vê o cara, aquele gênese, né, aquela coisa bem comportadinha, o cara é mó louco, meu, cara, figuraça, meu. É só impressão, né? É só impressão, né? Rapaz, estamos falando aqui de rock'n'roll, de obra do Fernando Deluc, lançamento que tá aí de programa de TV, enfim, o Fernando Deluc, esse multimídia que não para, incansável também. Não para, não para. Quanto tempo de carreira, só pra gente ter uma ideia assim, envolvendo com a música? 30 anos. Profissional. Profissional. O RPM começou em 84 e vem até hoje com a formação clássica, hein? Olha essa música aí. O Pink Floyd. Pink Floyd. Que coisa linda, é? Eu toco no RPM, o RPM tem um set acústico que eu toco. E o guitarrista do David Gilberto, que talvez seja o melhor guitarrista de todos os tempos, né? Porque a maneira limpa como ele tocou as músicas do Pink Floyd, Dark Side of the Moon, aqueles solos do Another Brick on the Wall, né? É, e sem contar o Show Animals, que ali tem... Ele adora o Animals. Nossa, pra mim é o meu favorito. É o meu? Eu pensei que ninguém gostasse do Animals, eu acabei de encontrar um cara como eu, hein? É, o Dog's. E a Triodis, ali. Pim, me, pi, me. Mê. Solos intermináveis, né? É, é, inspirados, hein, cara? Inspiradíssimos. Sim. É, é isso aí. Long Live Rock'n'Roll Long Live Rock'n'Roll Raimbo, Rich Blackwater Long Live Rock'n'Roll Exatamente Mas eu gosto muito de tudo, cara Só pra completar, eu acho que é legal o Rock'n'Roll Mas eu gosto muito da MPB Caetano, o Gil, o Jorge Benjol Me influenciaram demais Eu ouvia o rádio O rádio que ainda hoje tem essa força incrível Eu ouvia muito o rádio quando eu era moleque Eu ouvia a banda de FM Bandeirantes FM em São Paulo Foi o começo do FM em São Paulo com o Otávio Sesc E ele tocava as sonzeiras Ele tocava o Interframpton É mesmo? Cara, eu nunca falei isso pra ninguém, cara Hoje eu resolvi falar Meu, tem uma telepatia Tem umas coisas Um grande abraço pra você, pra família Otávio Sesc, você é um cara Que é um dos culpados por eu ter me tornado músico Davi, o Sesc, o Caetano Sesc Do RPM Tô passando por Marília E, pô, fui falar em banda de FM Fiquei sabendo que você é daqui Grande abraço, Otávio Sesc Um prazer enorme saber que, pô, passei por perto Ah, a Virginia Márcia, querida, obrigada O clássico nacional, a nata nacional Da vela é guarda Meio do Brasil Mutantes Joelho de porco Joelho de porco Morena Todo joelho de porco E acapulco Que bom, cara, gente Meu grande macho, um grande abraço Até a próxima aqui, seja em breve Vão com Deus, vão com Deus Vão com Deus, vão com Deus, vão com Deus Ah, esse foi levinho Vão com Deus, vão com Deus Vão com Deus, vão com Deus 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 E é um prazer estar aqui Vem aqui Um cara que é de ídolo Não sei se a Marília não conheceu Um dia Caralho Vão com Deus 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 Parabéns, parabéns A vibe que tá cheio Que eu tô ouvindo Que eu tô ouvindo E eu tô ouvindo Por isso que eu tô ouvindo So you can't always do What you want You can't always do What you want You can't always do What you want But if you've got something You can't always do What you want What you want So down to the demonstration To keep up Let's say you'll see See we can't always do What you want You can't always do What you want What you want You can't always do What you want What you want What you want What you want To be What you want To be Facebook Baixa Sonzira No streaming Valeu Good vibes E paz You can't always do You can't always do I can't always do To be What you want A CIDADE NO BRASIL